Terapia da Alma, com Padre Luiz Miguel Duarte. Uma voz solitária dificilmente será ouvida acima do ruído de um mundo agitado. Mas se juntarmos nossas vozes numa canção, nosso gesto será tão eficaz que o mundo poderá levantar-se e querer saber o que está acontecendo. Você ouviu Terapia da Alma. Apoio, Paulos Editora. Terapia da Alma.